Salve, salve galera, Rádio Gamer na área com mais um vídeo para vocês, a gente vai estar trazendo o download para vocês do Fiat 619 para o ETS 2 1.38 Vamos liberar a tela do jogo aqui Pois bem, aqui está o mod, ele vai ter duas variações, ele vai ter no 4x2 assim E vai ter ele também na opção de acoplado, onde você põe um trailer na parte de trás Ali, com o primeiro reboque, a primeira carga, sendo aqui em cima do chassi mesmo, como se fosse um truque rígido Esse reboque que está engatado é um reboque exclusivo, não tem download dele Depois que você baixar o mod, você vem na concessionária de mods, ele vai estar na IVECO Aí ele vai ter aqui a opção do acoplado O que seria o acoplado, é aquele truque no estilo argentino Onde você tem esse reboque aqui, você tem esse rígido aqui, no caso E você tem um outro reboque que engata aqui atrás E fica aquele dolly, por isso que é chamado de acoplado Aqui no caso, desse reboque aqui, tem algumas cargas também que dá para você colocar aqui E quando você vai pegar a engata, o outro reboque aqui, no caso é esse aqui Ele vai estar na descrição do vídeo aí, o download dos mods, é direcionado para o canal onde eu fiz o download Aqui no caso, é o acoplado FH bitrem, no caso a boiadeira Aí tem a Helvética aqui que é uma granelera E o irmão bitrem que tem o dolly, todos tem esse dollyzinho aqui Que engata lá no caminhão E bora ali, vou mostrar aqui para vocês os opcionais dele Os opcionais são os mesmos, tanto no acoplado quanto no 4x2 Então vou mostrar aqui o do 4x2, que é o copo chá, carreta É uma cabine, um chassi, um motor, uma transmissão Aqui está o interior dele As pinturas estão todas funcionais, inclusive a metalizada Opcionais, beleza Ele tem um para-choque de 112 e 113 Um para-choque envolvente Ele tem aqui as balizas Tem a faixa preta aqui na frente Aí você vai ter o opcional do PX Aqui você tem uma pintura ali no lateral Essa faixa que dá para colocar no lateral do caminhão Tem essas cortinas ali Para quem curte, né Tem um climatizador Tem três opções Aqui no escapamento, você pode deixar ele original Ou você pode colocar as ponteiras Aí ele vai dar uma espichada, digamos assim, no escape Tem o lameiro aqui, né Lameiro curto de um lado e do outro ali Basicamente E no interior, não tem o que mexer Ok? Bora lá para dentro do jogo lá Para vocês dar uma confideira no ronco do caminhão Lembrando aí que ele está com as janelas funcionais Para quem curte aí Tá aí, ronco do bicho Tá aí, ronco do bicho Pois bem, galera Tá aí o mod Espero que vocês tenham curtido Detalhe, eu estou usando uma mod de física Que eu baixei no canal do Magrão O link vai estar na descrição do vídeo aí também Então tá aí Mais uma opção de mod aí Para a gente jogar no ETS2 Espero que vocês curtam o vídeo aí Rise Game, valeu Tamo junto E eu fui Valeu Falou Tchau